É o... O Mauro Miller... É o Instituto... Coronel Nunes! Eu posso garantir. Minha próxima tentativa... Não vou suportar mais uma tentativa sua. O que aconteceu com o VAR? Só tivemos um pênalti. O que está dizendo? A partir de agora, a cada três vezes que o árbitro olhar o VAR, duas tem que ser pênaltis pro Corinthians. Ok, Coronel? Que isso? Que isso? Que isso? Polêmica! 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 Daqui a pouco a gente vai falar dessa polêmica toda que o IT está falando aí, na final da Copa do Brasil. E o show de bola ganhou uma aposta, né? É isso! Depois nós vamos falar com o Passaia. Passaia perdeu a aposta. Eleandro Passaia! Estou aqui bizu nele já. O cara fica assistindo o nosso programa aí. Ele fez aqui agora, ó. Está assistindo, cadê? Mostra aí, o cara está assistindo o nosso programa, ele fica enchendo o saco aí. Mostra aí, produção. Olha lá, olha lá. O horário dele é só meio dia. Olha lá, coloca lá o Passaia. Leandro Passaia. O que você está fazendo aí, Passaia? Tem horário só meio dia. Confiante, né? Confiante e vai ter que pagar aposta. Vai para o camarim e se arrumar, Passaia. Passajando esse cabelinho aí. Daqui a pouquinho, o momento agora de falar do Curitiba. É um momento, né, que pede atenção. Duas coisas. Fé e matemática. Exatamente. Exatamente. Se você não está entendendo nada, calma que o show de bola vai te explicar. É, acho que eu não entendi nada mesmo. O livro do Apocalipse é um dos mais misteriosos da Bíblia. As escrituras da revelação contam como será o fim do mundo. Haverá choro, ranger de dentes e o juízo final na bacia das almas. É a última chance para a salvação ou sofrimento eterno. Eu vou te matar, querido. Eita, Chicão, calma. A religião também conta o caminho do bem. De fronte à necessidade de voltar ao alto da glória, sempre se tem um perpétuo socorro. Literalmente. A igreja fica em frente ao estádio do Coxa, um lugar para encontrar homens e mulheres de fé. Fé, para mim, é tudo. Tudo de bom na minha vida. Para o senhor, o que é fé? Fé, é o que a gente sente todo dia mesmo. Tá, eu esqueci que nem todo mundo é fiel ao torcedor. Mas diante de tantas orações, diante da chama da esperança acesa, é preciso se agarrar em algo maior para acreditar que a Série A esteja mais perto da cidade de Aparecida aqui no Brasil do que lá do Vaticano na Itália. O campeonato ainda segue, a gente não viu ainda bater o sino. E quando eu cheguei aqui no Curitiba, se falava em rebaixamento. Pelo menos já temos 45 pontos. A badalada dos sinos é a hora do Ângelos, o anjo protetor do Curitiba, que pode até pedir um favor santo depois de tanta chuva contra o CSA. Tem seis jogos para jogar, 18 pontos, três em casa, três fora. Quem sabe quando a gente jogar em casa, São Pedro dá uma mãozinha para nós aí e bota um sol aqui para que o campo esteja seco e aí a qualidade do nosso time vai aparecer muito mais. Será um milagre? A senhora acredita em milagre? Não. Então vamos recorrer. A ciência, uma das mais antigas do mundo, é a matemática. Será que nos números a gente encontra o destino do coxa? Eu vou escrever algumas fórmulas e vou tentar calcular. Vamos lá. Bem, eu escrevi aqui um monte de fórmula, né? Deixa eu ver. Fórmula de Bhaskara resolve? Não resolve. Saber o pino não faz diferença nenhuma. Isso aqui tem a ver com o diâmetro da bola. A fórmula do Einstein lá da relatividade, né? Tanto faz saber se a energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Tem nada a ver com futebol? 7x8. Essa eu não sei porque eu sou de humanas e eu tenho direito de não saber. E por fim, tanto faz saber a situação aqui do triângulo. Não importa. Na verdade, a conta pro coxa é muito simples e não precisa dessas formas. Daqui pra frente, o Curitiba tem 6 jogos. Pra subir, precisa vencer 6 jogos. Ou seja, 100% de aproveitamento. Fácil, né? Nós temos 18 pontos a jogar. Se você jogar 18... 18 pontos são 6 partidas. 36, 18. 18 mais 45 são 63. É isso? Não sou professor de matemática, mas acho que é isso. 63 é uma pontuação. Por quê? Porque tem muito confronto direto. Tem mesmo. O Curitiba tem pela frente o Goiás e o Fortaleza, quase garantidos no acesso. O Guarani e a Ponte Preta brigando diretamente por posições. E por fim, o Paissandu e o São Bento na ponta de baixo. A matemática muda muito. Se antes era 8, agora vai ser 6. Daqui a pouco, amanhã, o matemático vai fazer a conta e vai dizer que é 3, 4. 3, 4. Mas ninguém tem uma ciência exata. Eu tenho. Acima do embate entre ciência e religião, o Alviverde precisa mesmo de vitórias. E se a conta falhar, acompanhe conosco a oração que o torcedor do Coxa nos ensinou. Série A que estás no céu, santificado seja o nosso acesso. Venha a nós o vosso G4, por três pontos de vantagem, assim lá fora como no conto. O gol nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas faltas, assim como perdoamos o juiz que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de posição, mas livrai-nos do Pai Sandu. Amém. A Piner Maria cheia de graça. Sensacional, sensacional. Se o coxa subir, eu vou me fantasiar de ET. Como assim? Eu vou me fantasiar de ET. Eu não quero me fantasiar de você, melhor. Olha, eu vou te falar, depois de ter que vestir a camisa do Corinthians nesse ano, eu vou ficar bem quietinha. É. É. Entendeu, é? Entendeu alguma coisa do PT? Não, eu não entendi. Eu imaginei, eu imaginei. É a fé, é a fé. É a fé, rapaz. Agora é só rezando, gente. Eu gosto de subir. Tá bom? Eu acho que tem chance ainda, gente. Eu acho que tem chance. Eu acho que tem grande chance. Claro que tem. Chance tem. Óbvio, né? Lógico. Agora é o seguinte, chance boa é essa aqui, ó. Aposentado, pensionista, do INSS, você precisa de dinheiro, quer resolver alguma pendência, tá atrasado com alguma conta, vai realizar a reforma da sua casa. Então conte com o empréstimo consignado Paranabanco. Tem as melhores condições, os melhores prazos pra pagar. Não me diga, você não conhece ainda o Paranabanco? Não conheço. Então essa é a grande chance pra você conhecer uma instituição de tradição que tá há 40 anos no mercado, garantindo vantagens exclusivas e um ótimo atendimento. É mesmo? É mesmo? Você pode inclusive fazer uma simulação sem compromisso de quanto você pode emprestar, qual o valor das parcelas, muito tranquilo. Legal? Não gostou? Então, liga aí. 0800 721 6060. Ou acessa o site paranabanco.com.br. Consulte as condições. Venha pro Paranabanco, você só tem a ganhar. Ah, gente, geralmente quando tem algum time ferrado assim, tipo ferrado mesmo, vocês chamam o Guilherme no estúdio pra fazer alguma coisa, né? É, pois é. Pra analisar alguma coisa. Pois é. Exatamente. E é, você acertou. Ele vai vir aqui analisar e daqui a pouquinho, tá? Daí ele vai naquela TVzinha e começa a analisar aquelas figurinhas que ele faz, as flechinhas e tal. E como é que ele fala? Como é que ele fala? Ele vai ali e começa assim... Por que sou corativa? Por que sou corativa? Por que sou corativa? Por que sou corativa? A minha mãe sempre que ouve o Guilherme de Paula na Transamérica fala, mas esse menino tem uma voz estranha, né? Tem, estranha nada. Tem uma voz estranha esse menino? Porém, o homem conhece muito. O que ele compensa com conhecimento, gente. Pensa no homem que conhece futebol. Exatamente. O que ele não tem de voz grossa, ele tem de futebol e conhecimento dele. Exatamente. Seguinte, dá uma segurada aí. Daqui a pouco tem muita matéria espetacular aqui explicando o que vai acontecer com o Furacão também, né? Sobre o Paranacub. Exatamente. Detalhes do novo técnico no Paranacub. Novo velho conhecido. Olha aí o dado. Daqui a pouco. Olha, tem uma espinha ali. Ui, que nojo. Alô, torcida, voltamos. Olha só, vamos falar do Atlético, né? Jogo difícil contra o São Paulo. Ainda não ganhou fora de casa, né, Mauro? Será que vem essa primeira vitória aí? É verdade, porque na Arena da Baixada vai tudo muito bem com o Atlético. Agora fora de casa não é muito legal não, né? Um lugar que não traz muita sorte. No Morumbi a história só registrou duas vitórias do Atlético. A primeira vez foi pra não esquecer. Jogo grande, no longínquo ano de 1983. O gol do Atlético. A segunda e última, bem mais recente. De virada em 2016, os comandados de Paulo Altuori conseguiram os três pontos fora de casa. Algo que o Atlético, desse ano, persegue insistentemente. Tem uma questão que eu penso que é muito emocional envolvida aí, né? Porque a gente apresenta um bom futebol também fora de casa. Alguns jogos a gente foi muito bem. Eu lembro do jogo contra o Corinthians, por exemplo, do Itaquera. A gente fez uma belíssima apresentação lá. Foi um jogo de zero a zero. Não querendo remoer muito no passado, mas já fazendo. O jogo contra o Santos aí, que a gente teve aquele pênalti lá, que foi difícil. Hoje nós colocaríamos numa posição acima, ainda estaremos em sétimo colocados. Um ponto mais próximo do Atlético Mineiro. Então, eu acho que é tentar transferir essa questão emocional que a gente vem tendo dentro de casa pra fora. Além de não vencer como visitante, o Atlético também vive uma seca de gols fora de casa. Se na arena a rede tem balançado e muito, fora já são dez jogos sem fazer um golzinho sequer. E o pior é que quando o gol saiu, o Atlético perdeu. Em todas as quatro ocasiões. Temos que focar em tentar dar tranquilidade pros atletas e desempenhar o mesmo futebol. Teremos uma parada duríssima com o São Paulo agora no próximo fim de semana. Então, é focar em tentar melhorar e jogar bem. Ah, o São Paulo. No primeiro turno, os paulistas venceram o confronto aqui na arena. A última derrota que o Furacão conheceu em casa. O fim de um tabu de 36 anos coincidiu com o momento da virada do Atlético na temporada. Ali, naquele jogo, o Fernando Diniz perdeu o pouco prestígio que sobrava. E a demissão veio na rodada seguinte. Quem está de volta após cumprir suspensão é o atacante Pablo. Ele estava lá no triunfo de 2016. E os gols do artilheiro podem ser o caminho pra vitória agora, em 2018. Muito bem, olha só. Eu estou aqui com o Ed pra falar da Cosmese, gente. Desse produto incrível que é o Retrat, que vai fazer uma mágica no rosto, né? Já está fazendo um sucesso, né, Kelly? Porque rejuvenesce em até 6 anos na primeira aplicação. E é sensacional. E muita gente fica perguntando, Ed, mas isso aí é milagre? Não é tecnologia. O produto não é brasileiro. Ele é importado. Então, a gente tem aqui o que há de mais avançado em matéria-prima pra fazer aquele famoso clínico, Kelly. Na primeira aplicação, em 3 minutos, você rejuvenesce em até 6 anos a aparência da sua pele. E o que é mais legal? Você tem condição de pagamento, Kelly. Conta uma curiosidade. Tem clínicas de estética aqui em Curitiba que cobra até 90 reais uma única aplicação. Caramba! Pra poder fazer uma única vez. Com o kit Retrat, você tem 6 meses de tratamento. Ele, com certeza, vai caber no seu bolso. E hoje tem um presente super especial. Primeiramente, Kelly, é assim, ó. Quem não tem cartão de crédito, pode fazer no boleto bancário? Pode. Se você não tem o cartão, você pode fazer no boleto. Então, não tem desculpa. Você vai pegar o telefone e vai ligar agora gratuitamente ou então manda um WhatsApp que a gente dá o atendimento pelo WhatsApp. E tem presente especial, Kelly. Um cheiro maravilhoso, uma essência fantástica. Gente, isso aqui... Sério, eu tô apaixonado por ele. Apaixonado, né? Apaixona mesmo. E esse aqui também o Ed tava falando que tem salão aí cobrando 200 reais uma aplicação, né? 200 reais uma aplicação. É um tratamento capilar anti-queda que vai reconstruir o seu fio capilar. Pra quem tem o cabelo tingido, é maravilhoso. Você vai experimentar, você vai sentir. E a gente vai dar de presente. Dá pra aplicar 20 vezes a máscara de caviar da linha Trato Milano. É só ligar agora, são meio quilo, viu, Kelly? Meio quilo de produto. Olha só o cartão, hein? Adquirir o Kit Retrate, leva o presente da Trato Milano da Máscara de Caviar. A entrega vai ser gratuita. E ainda consegue parcelar no boleto, olha só. No boleto bancário. Facilidade. E também dá pra fazer no cartão de crédito. É só pegar o telefone e ligar 0800-601-62001. Não precisa nem ter crédito no celular, gente. Ou manda um Zap aí, se quiser mandar um Zap mais fácil, né? 9999970618. É muito 9. É muito 9. E o Zap tá comigo e eu mesmo respondo. Ó, vou falar uma coisa, Ed. Manda um recado pro seu Anderson. Vou mandar. Que eu tô esperando o meu Kit Retrate, viu Anderson? Ele tá assistindo. E agora, aqui ó, meu tratamento pro cabelo. Que eu tô precisando. Combinado. Obrigado, Ed. Obrigado, Kelly. Até mais. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Guilherme de Paulo. Eu tô do lado dele hoje. Pertinho do ET hoje. Posso realizar um sono? Pode, claro. Todo mundo tem essa vontade. Aquele tapinha na nuca. Será que tem nuca isso? É. Foi fraquinho, mas... Não tem nuca. Deixa, quando tiver a mão, vou sentar a mão na tua orelha. Vou fumar o teu brinco. Eu tô sabendo que você vai ter, hein, Carlos? Quando tiver a mão é ótimo, né? Tô sabendo. A gente segue falando dos nossos times aqui. O Guilherme de Paulo tá aqui. Por quê? Porque o Paraná anunciou o novo velho conhecido da galera, né? Exatamente. É o dado cavalcante que chega não só pra essa reta final do brasileiro, mas também pro ano que vem, né, Gui? Exatamente. Esse é o objetivo, Kelly. Por isso que é uma contratação diferente. O Paraná mudou de técnico. Até por uma questão forçada, né? O Claudinei Oliveira foi pra Chapecoense. E a partir da saída do Claudinei, o Paraná já assumiu que pensa na temporada de 2019. E até com certo atraso. Já poderia ter feito isso antes, porque o rebaixamento, ele tá praticamente consolidado. Dado que o Alvocante, a gente tá vendo as imagens aí. Trabalhou no Paraná Clube em 2013. Fez uma ótima campanha, né? Quase subiu, né? Quase subiu, né? Dois pontinhos. Tirando a campanha do ano passado, que conquistou o acesso, foi a melhor campanha daqueles 10 anos que o Paraná ficou na segunda divisão, é um treinador que trabalhou no Curitiba em 2014 e depois passou por Paissandu, por outros clubes do Nordeste e já chega. Com um salário mais baixo e pensando na Série B. O ano de 2019 no Paraná, esse já começou. Agora vamos mudar de assunto. Tem como botar eu também num quadradinho, assim, que nem vocês aparecem ali? Tem. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Tá bom, tá bom. Falar em quadrado, vamos colocar o quadrado do Atlético aqui, que tem dois jogos importantes nos próximos dias. E aquela ideia do Thiago Nunes pra partidas contra São Paulo e pra Bahia. A gente, inclusive, Mauro, preparou a escalação do Atlético ideal, né? Como que o Thiago Nunes tá pensando essa formação do Furacão pra sequência, pro futuro do Atlético Paranense na temporada. Outra cana, ele se olhou errado. Outra cana. Desculpa. Ele se olhou errado. E essa é a ideia que o Atlético tem como time ideal. Pabllo. E a grande disputa aí no meio de campo é que tem Bruno Guimarães, Lúcio Gonçalves... E Rafael. Cala a boca, cara. Ele é chato mesmo. Ele atrapalha mesmo. Como é difícil? E além dos dois que estão posicionados aí como titulares, tem ainda a opção do Wellington. Essa é a grande interrogação desse time do Atlético. Mas é bom lembrar que antes do Bahia, na próxima semana, o Atlético ainda vai enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E não tá descartado que o técnico Thiago Nunes pompe titulares. Essa até é a ideia, porque o jogo da próxima semana é importantíssimo. E esse time pode jogar. O Léo Pereira, que teve uma lesão na canela, já se recuperou e deve jogar. O que aconteceu com a canela dele? Muito bem. Batero? O que deu? Batero, E. Queimou na moto? Será ali? Deu um jogo e você e machucou. Por favor. Vamos falar de Curitiba agora? A gente mostrou aqui antes a matemática para subir. Tem que ganhar todos os jogos que faltam, né Guilherme? E assim, né? Por mais que o Curitiba, Kelly, tenha melhorado com o técnico Argel, considerar que vai ter 100% de aproveitamento nessas últimas rodadas é improvável. O Coche é verdade, melhorou. Com cinco jogos do Argel ainda não perdeu. Foram duas vitórias e três empates. Mas não é uma reação que a gente possa considerar suficiente para o acesso. Tanto é que o Argel fez uma matemática dizendo o seguinte, ó, o Curitiba já alcançou 45 pontos, não cai mais. Na verdade, o Curitiba nunca correu muito risco, né? Quando o Argel chegou, o Curitiba já era o 11º colocado, estava longe da ZR. O objetivo era difícil, que era o acesso, mas era o acesso. Para conquistar só com aquelas rezas aí que o Jairo já mostrou para nós. Com certeza. Verdade. Não tem como mesmo colocar esses quadradinhos que vocês aparecem assim? Não tem jeito mesmo? Tem como, produção? Colocar ele no quadradinho? Era meu sonho. Desce aí, ET. Desce um pouquinho. É porque a gente não está conseguindo te ver, cara. Estou aqui. Bota agora lá. Vai lá. Quero ver. Vai. Olha lá. Nossa. Tô bom, hein? Caramba, mano. Tô bom. Aí sim, hein? Tá feliz? Aí sim, hein? Valeu. Pode tirar também que já enjoei. Tá. Tchau. Beleza. Valeu, gente. Era só para tirar uma cisma mesmo. Tá bom. Vamos falar. O próximo jogo do Curitiba é contra o Paissandu. Oi. Um time que tá lutando contra o rebaixamento, né? É um jogo difícil, né, Gui? É um jogo bem complicado, só que é uma partida que só acontece daqui 11 dias. Ah, é. Então o Curitiba vai ter tempo de treinamento para estabelecer uma nova estratégia e principalmente, né, o Argel vai ter que bater muito no aspecto emocional. Então, isso vai ser decisivo para a gente saber se o Curitiba consegue ainda uma reação. Porque, como a gente já mostrou na matemática, tá muito difícil. Tá muito complicado. Então não tem muita perspectiva. Não tem muita perspectiva. É. Não tem. Não tem. Valeu. É isso aí. Valeu, né? Valeu. Valeu muito. Coritiba, a gente já mostrou aqui, né, tem confrontos diretos, tem o Paissandu. Quer dizer, não vai ser fácil a vida do Coritiba. É. Todos os jogos dentro de casa são confrontos diretos. Vai enfrentar Goiás, Fortaleza, Guarani, todos esses times dentro do Couto Pereira. Como a gente já mostrou, a situação é bem difícil, inclusive pelos adversários. Tá bom. Beleza? Muito bem. Com licença, Mauro. Você vai ali, né? É. Meu Deus. Não entendi nada que você falou, Guilherme. Bate, 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 bate. O que você quer, Guilherme? Faz assim, tá Gui, da próxima vez. Vem. Como que é? Um, dois, três. Deixa eu ir embora. É, a gente ensina. Tá bom, tá bom. É assim que tem que tratar esse menino, doutora Bruna. Deixa eu falar com a doutora Bruna aqui, porque aqui ó. Vamos colocar aqui. Atenção, atenção. Vamos mudar aqui. Olha que legal. Vamos falar da Ural Unic. Por quê? Porque dentadura é coisa do passado, é coisa que não funciona mais na tua boca. Você tem que trocar e colocar implantes. Como é que funciona pra colocar? É rápido. É bem rápido. Sabe que hoje uma paciente chegou na clínica e falou, doutora, eu não sorrio há 20 anos, eu não sinto aquela autoestima. Eu perdi minha autoestima, porque a prótese não para bem. A de baixo, 90% da população não para a prótese de baixo. Então hoje a gente pode parafusar elas. Nós colocamos 5 implantes e parafusamos a prótese do jeito que você quiser. Olha aí. Ligue agora para a clínica 3726600 ou 991976600. Agende sua avaliação, não sofra mais com a prótese dentária. Sendo que você pode parafusar. A superior também, você não tem o céu da boca. Então você pode parafusar só na parte dos dentes e deixar os dentes como você sempre sonhou. Fica firme. Fica firme. Pra você comer hiper bem e não... Pra comer maçã, churrasco... Tudo, tudo. Isso você pode fazer a provisória até em 48 horas. Não pode ficar tranquila. Sem dente você não fica. Liga lá. 991976600. Obrigado, doutora. Obrigada, Mauro. Agora vamos falar do campeão da Copa do Brasil. É isso aí? Cruzeiro foi o campeão da Copa do Brasil. Esqueceu? 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 Um jogo bem polêmico. 2x1. Teve duas vezes VAR. Teve VAR. Pênalti... Pênalti para o Corinthians que não foi. Tá nervoso? Aí o gol do lado que também não foi falta. O que é importante é que o Passaia perdeu a aposta e daqui a pouco eu não vou falar com ele. Exatamente. Ah, isso eu adoro. Vocês estão nervosos, gente? Isso eu adoro. Não, imagina. Por que a gente vai estar nervoso, cara? Vocês estão desconcentrados. Vocês estão desconcentrados. Cadê o Passaia? O Passaia está hoje com o rabinho no meio das pernas, né? É, porque eu só queria saber o seguinte. Teve essa aposta, Mauro, mas não foi definido o que vai fazer, né? É, o que o ET e você fariam foi definido. O que você faria, Passaia? Exatamente. O que foi? Ah, você... Ah, ele falou, não. O ET falou o que você falou, ET. Do ET. É. Acho que você tinha que chamar o ET de meu amor. Eu não lembro muito bem. Você falou que ia ficar de joelhos. Fazer uma declaração de joelhos, eu acho, né? Ah, nossa. Tipo, beijo no casamento. Exatamente. Você falou que ia me pedir em casamento e ia me dar flor. E daí eu ia dar... Não, você falou que era uma declaração de amor. Não, eu ia te dar uma rosa e você ia me dar o botão, a gente ia fazer um jardim. Fica quieto, rapaz. Entendeu? São 11 horas e 47 minutos. Bom dia, bom dia. Eu quero falar pra você, ET. Oi. Que apesar de você não ter muita inteligência... Apesar não, isso aí já é... Que apesar de você ser um desbocado... É, verdade. Que apesar de você não respeitar ninguém... Não, isso é mentira. Nós te amamos aqui na Rede Massa. Eu não, eu não gosto. A Rede Massa não seria o que é se não fosse você. Até porque eu sou sócio do Ratinho. Fugiu, né? Fugiu da raia. Nós amamos. Não é nós que estamos pagando aposta. Eu sou sócio do Ratinho. Só pra avisar vocês, eu pago o salário de vocês aqui. O seu maior defeito é não saber ser amado, ET. Exato. Porque você não sabe ouvir. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? E sabe por que você não sabe ser amado? Porque eu sou um caralho. Porque você não se suporta, rapaz. Exatamente. Você sabe quem você é. Atejo. Tá bom? Tchau. Tchau, Kelly. Um bom bom. Um bom bom. Todo mundo. Um bom bom. Seu счetlar, rapaz, conforme eu pegarei os ambulaíduos,